A igreja, que são milhões de pessoas que oram todos os dias, quando não nas madrugadas, pelas autoridades do nosso país, é que farão a diferença. Deus escolhe uns poucos para transformar a muitos. E queremos nos lembrar hoje de colocar algumas dessas questões diante de Deus, que é o melhor que nós fazemos, e eu os convido então a orar. Deus de amor, mais um dia renasceu e, segundo a Tua palavra, renovaram-se as suas misericórdias. Diante disso, antes de mais nada, queremos pedir-te perdão pelas nossas falhas. Falhas como homens, falhas como homens públicos, Às vezes falhas como marido, como esposa, como pais, como filhos. Pesa sobre nós uma grande responsabilidade. Tua palavra diz que a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Por isso, tem misericórdia de nós, porque o Senhor nos deu muito, muito mais do que um dia sonhamos. Ajuda-nos a olhar uns para os outros nessa mesa, com um olhar de amor, de apoio, de suporte, de amigo e de irmão. Nos ajude a ser exemplo para esse país. Exemplos não de homens e mulheres, mas exemplos de servos e cristãos. Nos ajude, Pai, a fazer o melhor para esse país, apesar de nós mesmos. Que, das nossas identidades, e são muitas, o Senhor fortaleça os nossos laços. Que, das nossas diferenças, o Senhor não nos enfraqueça, mas, ao contrário, multiplique as nossas possibilidades. Que o Senhor abençoe, antes de mais nada, o povo brasileiro. Aquele que perdeu seu ente querido, por qualquer motivo, não apenas por Covid, mas por outras enfermidades, por acidentes. Que o Senhor console esse povo. Que o Senhor dê a ele esperança. Que o Senhor resgate a dignidade deles. Que o Senhor olhe para aqueles que perderam seus empregos, para aqueles que perderam, por vezes, suas próprias empresas. Que o Senhor restaure a dignidade também destas pessoas. Que o Senhor faça desse restante de ano, do próximo ano e dos próximos anos. Anos sem catástrofes, sem brumadinhos, sem calamidades, sem Covid-es. Que o Senhor restaure, saia as feridas do nosso país e do nosso mundo. E que o Senhor nos use, como profetas, como homens de Deus, como homens públicos. Mas, acima de tudo, como embaixadores do teu reino e servos seus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. A satisfação tê-los aqui. É bom estar entre pessoas que têm Deus no coração. Todos nós temos uma tremenda responsabilidade com o futuro do nosso país. Então, hoje é o momento de nos encontrarmos novamente. Eu sempre agradeço a Deus pela minha vida, pela eleição e por estar no meio de vocês. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.